Fala galera, fala papai. Por esse roxinho do papai, não preciso nem dizer que a gente vai falar do Flamengo. O que é que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Todo mundo sabe o que tá acontecendo. Todo mundo? Todo mundo. Menos, menos... Menos? Não, todo mundo. O seu sampa louco. Sampa louco. É sampa louco, que não é possível. Você acha que o São Paulo vê assim? Por quê? Porque o Flamengo vem de dois péssimos resultados, cara. Pô. Vem de duas derrotas. Ele aqui, ele vem com a equipe mesclada, mas de bons jogadores. Só com uma equipe que não vinha jogando. Agora, é demais o que esse senhor tá fazendo, cara. E quer saber? No final, eu vou falar pra vocês o que é que vai acontecer. Eu tenho previsão das coisas. Deixa eu te fazer pergunta. Pode. Porque vocês sempre falam que assim, ah, bota na conta do técnico, do técnico. Aí todo mundo tá falando assim, ah, os jogadores também não tão jogando nada. A gente só deve botar na conta do técnico ou também os jogadores têm parcela nisso? Vou responder essa pergunta no final. Tá bom. Essa pergunta merece resposta e é isso que eu quero responder no final. Eu só sei o seguinte, o Flamengo não tem um time. O Flamengo não tem uma base. É verdade. O Flamengo não tem nada. Nada. Cada um de um. Tu tem que chegar em campo e fazer um bolo qual o time que vai ser hoje. Isso não é futebol, cara. O Flamengo tem um time que é considerado titular. Ninguém sabe quem é o titular. Mas tem jogadores da mesma qualidade. Então joga. Se o cara não tiver bom, no meio tempo se substitui. Mas já não é tratado tão mexido como esse cara tá mexendo. Como é que ele entra em campo tirando três ou quatro jogadores que jogaram no último jogo? Vai conseguir o quê? Estão querendo o quê? Acho que o nego é bobo, rapaz. E a torcida do Flamengo já entendeu isso. Tanto que a torcida do Flamengo hoje não aguentou. E tá colocando pra fora. Vai, ô. Por quê? Porque não há condição do Flamengo estar 13, 14, ou o quê? Sei lá, atrás do Botafogo. Não, que o Botafogo não mereça estar na frente do campeonato. Mas a distância é muito grande. E o investimento maior ainda. O Flamengo aborrecido botou 50 mil pessoas, meus amigos. Botou 50 mil. É todo jogo, 50, 60, 60, 100 e 100 mil. O Flamengo botava 100 mil, como eu já joguei no Maracanã com 100 mil pessoas. E será que ele não entende isso? Sabe o que ele teve a coragem de falar? Estou me adaptando três meses, cara. Três meses? Porra. O que ele quer? Passar um ano pra depois se adaptar? Isso não existe em lugar nenhum, cara. O Flamengo é um time acima de tudo. Primeiro. Descaracterizado. Os caras chegam e vão jogar. Se der, deu. Ganha pela qualidade. O time do Flamengo parecia um time de várzea. Um time pequeno. Que ninguém respeita mais. Não é aquele Flamengo que vai entrar e você se sente por 50 mil pessoas. E você com o time do Flamengo, a torcida do Flamengo, tu tem que chegar e dar o show. Pode perder? Pode perder. Isso é futebol, cara. Mas perder do jeito que está perdendo? Não é possível, cara. Não é possível. Esse senhor está fazendo o que está fazendo. O que ele está acontecendo nesse time do Flamengo é simplesmente o seguinte. Nada. Não está acontecendo nada. E o time que está entrando em campo, pior ainda. E o cara chega e... Tu sabe o absurdo que ele teve? Ele tirou a rascaeta, cara. Ele falou que... Inclusive, uma coisa ele falou que revoltou muita gente. Ele disse que é para poupar para o jogo de quarta. Poupar? Ninguém vai entender isso. Poupar? Não ganhamos nada até agora e está poupando para o jogo de quarta. Quer poupar o quê, cara? Quer poupar? Pelo amor de Deus. Quer dizer, foi a desculpa que ele encontrou. Ele barra um, ele barra outro. Um dia ele bota o Pedro, outro dia ele tira o Pedro. Quando entra o Pedro, a gente queria ver o Gabigol. E o Pedro junto, aí sai o Gabigol. Não, mas ele não bota junto, rapaz. Ele acha que não pode. Jogador, se for os dois, deixa os dois jogarem, rapaz. Agora tem que dar moral, pô. Agora o Pedro não sabe se ele entra antes ou entra depois. Ele vai rezar. Eu vou deixar para ver o que o cara quer fazer. E tem mais. Vou responder a sua pergunta. Qual foi a pergunta que você fez mesmo? Se a culpa é só do técnico. Não vou dizer que a culpa é só do treinador. Mas 70% é dele. Por quê? Ele está descaracterizando os jogadores. Preste atenção. Aquele time do Flamengo, que todo mundo sabia escalar. Os Luiz, a torcida já está cobrando deles. O Everton Ribeiro, a torcida já está cobrando dele. O Gabigol, já estão começando a falar do Gabigol. O Arrascaeta, ainda não. Mas o gerador vai começar a falar do Arrascaeta. Porque o time não tem uma coisa que chama conjunto. E o time jogava como música. Mas eu não estou comendo disso, não. Sabe o que esse empate resolveu? Prolongar a vida dele. Isso é que nem um remédio. Um empate com gosto de derrota, né, papai? Peraí. Prorrogar a vida dele no Flamengo, cara. Prorrogou. Ele vai deixar o mal do Flamengo incurável. Preste atenção no que eu estou falando. Ele vai deixar o mal do Flamengo. Que o Flamengo vai ser difícil consertar de novo. Porque até o Flamengo ajeitar essa equipe que existiu em 2019, demorou tempo. E acertou nos jogadores que contratou. Daqui pra frente. Há quanto tempo o Flamengo está cobrando um treinador bom? Há quanto tempo o Flamengo está nessa luta? Perdendo os títulos absurdos. Perdeu pro Cuiabá. Não tem nada contra o Cuiabá. Perdeu contra um time argentino ou paraguaio. Que ninguém sabe de onde veio, cara. De virada. Com jogadores que ninguém conhece. Como é que pode? Como é que pode? Eu pergunto ao torcedor do Flamengo. Como é que pode? Eu agradeço a vocês. Que vocês me acompanham. E o que eu falo aqui. Vocês conversam comigo no meio da rua. E é isso que nós queremos. O canal quer isso. Agora, não faz isso com a torcida do Flamengo. Está judiando demais. E vem dar uma desculpa. Que está poupando a rascaeta. Está querendo se adaptar. Se adaptar aonde, cara? Ele tem um time que se conhece há 3, 4 anos. Ele tem um time vencedor. Com bons jogadores. Tem reserva altura. Está chegando mais jogadores para o Flamengo. Ele quer mais do que? Ganha todo mundo bem. Que tem que ganhar bem. Que o time bom tem que ganhar bem. Eu não falo de salário de jogador. Tem que ganhar bem mesmo. E ele vem com essa conversa. Que ainda está se adaptando. Então, a responsabilidade é do treinador que tem que botar a organização. Quer ver uma coisa? Se adaptando, estava aquele treinador do Botafogo que foi embora. Que ele mexeu no time todo. Quando botou o time, o time está aí. 15 pontos na frente de todo mundo. Ele deixou o time pronto. Ele deixou o time pronto. Ele deixou o time pronto. Tem que reconhecer. Entendeu? Estão querendo tirar ele, tirar ele, tirar ele. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Trocou o time todo. Inclusive, o goleiro Gatito, que é um dos maiores goleiros desse país. Tirou todo mundo. E trouxe o que? Ferre. Tiquinho, que ninguém sabia de onde ele saiu. Tiquinho. Sabe quem ele saiu? Adrielson, que ninguém sabe de onde ele saiu. Trouxe um meio... Tietê, que estava... Cuesta. Jogando, jogado fora do São Paulo. Outro do São Paulo deve estar arrependido. Meu irmão, ele fez um time novo. E o time está onde está. São Paulo, não judida da torcida do Flamengo. Cuidado. Esse jogo do Grêmio, que vai jogar aqui, parece que está ganho. Parece. Cuidado para você não ser surpreendido. Faça o que tem que ser feito. Bota o time que a torcida quer. Obrigada, galera. Obrigada. Rei do Rio.